É mesmo de encantar Combina com o céu que azul vai ficar A laranja é laranja e vermelho é a maçã Amarelas são as folhas se o inverno é amanhã É mesmo de encantar Em nossa volta olhar as cores servem pra alegrar Só temos que as encontrar É mesmo de encantar Em nossa volta olhar as cores servem pra alegrar Só temos que as encontrar É mesmo de encantar